Cada semana, um prêmio diferente. A venda começou a partir de ontem. Você vai encontrar as nossas cartelas em todos os nossos pontos de venda que são identificados. Eles estão espalhados em supermercados, em farmácias, em padarias, em posto de gasolina. Os prêmios são variáveis em dinheiro e em bens também. Toda semana vai mudar. Você pode consultar a nossa premiação da semana no nosso site, o www.jfdasorte.com.br e lá você vai ter acesso a toda a premiação. Essa semana mesmo, a gente está com, no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, a premiação em dinheiro e no último prêmio um Fiat Mobi. E também há 20 giros de mil reais, que é quando são sorteados os quatro prêmios, a gente faz o sorteio de 20 giros de mil reais, que é sorteado cada cartela. Então, são contempladas 20 cartelas, cada uma com mil reais. O valor arrecadado vai ser destinado à Fundação Ricardo Moisés Júnior, que dá assistência a crianças e adolescentes portadores de câncer e em situação de vulnerabilidade social. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que não se trata de um título de capitalização, é um certificado de contribuição do bem, uma doação direta à Fundação Ricardo Moisés. Todos sabem que a Fundação Ricardo Moisés faz um trabalho maravilhoso no município de Juiz de Fora e nos municípios vizinhos. É com base, esse sorteio, numa legislação federal, que é a Lei 13.019, que foi alterada pela 13.204, barra 2015, em seu artigo 84, B, inciso 3º, que dá autorização à Fundação Ricardo Moisés a promover e distribuir prêmios através de sorteios, que é o caso do JF da Sorte. O primeiro sorteio está marcado para o dia 6 de outubro e vai ser transmitido aqui na TV Alterosa. Prêmios maravilhosos para quem adquiriu o certificado de contribuição e também todo o nosso projeto está vinculado à Fundação Ricardo Moisés Júnior, então, assim, isso deixa tudo ainda mais incrível. E a dinâmica em si, vamos ter os nossos três modelos e vão participar com a gente, é uma equipe muito bacana. E aí elas vão fazer essa dinâmica do sorteio, levando quatro prêmios para quem está em casa e ainda 20 giros da sorte no valor de mil reais, então é só coisa boa. O sorteio vai ser transmitido também através da TV Alterosa, do nosso Facebook ao vivo, também através do site no www.jfdasorte.com.br e vai ser ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã. O JF da Sorte chega como um marco de um novo tempo para a Fundação beneficiada. O valor arrecadado pode trazer mais segurança para a instituição e abrir portas para que novos projetos ajudem cada vez mais pessoas. Nós temos hoje um valor muito alto de despesas aqui na Fundação, porque a gente dá prótese, nós damos todos os exames, exames de alto custo, exames complexos. Então, esse valor que será arrecadado é de extrema importância. E eu acredito que nós temos duas eras, antes do JF da Sorte e após o JF da Sorte. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.